Olha só, gente, Silvio Santos voltou a ser internado após 15 dias. Lembra que ele já tinha recebido alta? Pois é, ele voltou ao hospital. Eu te atualizo sobre o estado de saúde do apresentador de 93 anos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal este você sabe, né? Que atualiza vocês aí sobre absolutamente tudo que anda acontecendo no mundo dos famosos e também da televisão. Já vai deixando seu dedo no like só para me ajudar, ajudar aqui no crescimento do nosso canal. E, claro, também deixa o seu comentário. O que você acha dessa história toda de Silvio Santos interna, desinterna, interna, desinterna? Seguinte, vejam só, gente. Segundo informações que foram divulgadas pelo jornal O Globo, vazadas de novo. Porque há duas semanas atrás a informação também tinha sido vazada e agora vazou de novo. Silvio Santos voltou a ser internado. Faz 15 dias que ele recebeu alta do hospital, onde ele ficou ali quase uma semana internado por conta de um H1N1, uma influenza A, H1N1 mesmo, uma gripe mais forte. E lá, duas semanas atrás, os médicos preferiram deixá-lo internado pelo fato de ele já ter 93 anos de idade. A gente sabe muito bem disso, né? Não é segredo para ninguém. Porém, na tarde de hoje, o jornal O Globo confirma. O Silvio Santos voltou a ser internado no hospital Albert Einstein. Mas calma lá, tá? Vamos aos pontos. A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação de que Silvio, de fato, ficou internado na tarde de hoje. Mas com uma importante informação. Ele ficou internado apenas para a realização de exames. Exames de imagem, sabe? Ressonância magnética. Essas coisas que é impossível de ser realizadas dentro da casa do Silvio. Porque assim, gente, quando é um exame de sangue, principalmente de hospital chique, assim, né? Como é o Albert Einstein. Uma equipe médica geralmente vai até a residência dessas pessoas. Por quê? São pessoas muito ricas, importantes, que não é para ficar indo em hospital. Então, o hospital meio que vai até elas, entendeu? Mas, como é um exame de imagem, é impossível levar uma máquina daquele tamanho, de uma ressonância magnética para dentro da casa do Silvio Santos, né? Então, o Silvio vai ao hospital para realizar esses exames. A assessoria de imprensa garante que ele já voltou para casa e que ele ficou internado desde a manhã de hoje até o finalzinho dessa tarde, apenas para fazer a realização desses exames, tá? Então, nós temos essas as informações. Silvio internado, assessoria confirma, mas diz aí que ele foi apenas realizar esses tais exames. Agora, a discussão, gente, é justamente uma coisa, tá? Porque, assim, a assessoria de imprensa, lá, 15 dias atrás, na primeira internação, que eu disse para vocês que vazou a informação, o que a assessoria fez? Negou. Lembra? A assessoria falou, não, é mentira, é fake news. E depois ficou comprovado que era verdade, que o Silvio estava internado. E depois, agora, a assessoria faz o contrário. Ela confirma, mas diz que está tudo bem, que ele já está em casa. É assim, é aquilo que eu disse, é aquilo que todo mundo se questionou na data de hoje. E eu não sei se vocês estão se fazendo a mesma pergunta, mas quando eu li o posicionamento da assessoria, eu me fiz a mesma pergunta. Será que ela está falando a verdade? Porque, assim, mentiu na semana passada, descredibilizou a informação sobre Silvio Santos. Não temos maiores informações. Talvez os jornalistas do Globo estejam um pouco em cima dessa informação, porque lá não foi revelado, lá na informação que vazou hoje, qual era o motivo da internação. Ninguém falou para ele. Só falou, ó, o Silvio está internado, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, o risco da assessoria ter mentido lá na primeira internação, falou que ele não estava e ele estava, agora coloca em xeque toda a informação. E agora? Está confirmada. A assessoria, ah, ele só foi realizar um exame. E se não foi? E se foi outra coisa a mais? Entendeu? Eles se permitiram a isso. A assessoria se permitiu a este questionamento sobre a credibilidade da informação ou não. Bom, mas temos os dois lados aqui. Está registrado. Então, qualquer nova informação, eu conto para vocês o que está acontecendo. Mas eu prefiro acreditar do fundo do meu coração que realmente tenha sido só realizado um exame, que o Silvio já está em casa. Para mim, é muito melhor. Porque eu não quero que o Silvio Santos morra nunca, né, gente? Quer dizer, não significa que se você é internado, a pessoa vai morrer. Mas é que ela está doentinha e tal. Não, está bem. O Silvio está bem. Está bem, hein? Pelo amor de Deus. Inclusive, hoje a Daniela Beirute falou que ele estava ainda se recuperando um pouquinho do resquício do H1N1. Eu já estive lá na coletiva de imprensa do Mais SBT e a Dani falou lá que o Silvio estava com ideias para o Mais SBT, que ele queria chamar de S e não de Mais SBT. Sabe o H1N da Netflix? Ele quer ser um S de SBT. Igual o H1N da Netflix, ele quer o SBT mais de SBT só. E ele falou que vai comprar filmes, vai para fora, vai trazer filmes, tudo pensados para o Mais SBT. Só que a Daniela falou que ele só vai fazer isso depois que ele melhorar ali do H1N1. Olha, eu quero saber o seu comentário. O que você acha dessa história toda? Tchau! Tchau! Tchau!